A gente vai falar de uma economia de capital misto controlada pelo Estado, a Petrobras, a maior das estatais, que vive aí um processo de mudança, um processo tumultuado de mudança. O governo indicou agora José Mauro Ferreira Coelho para assumir a presidência da Petrobras. Haverá uma reunião na próxima segunda-feira, dois dias antes da Assembleia Geral, marcada para quarta, dia 13, que aí vai definir se aceita ou não a indicação do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, da presidência da República para a presidência da Petrobras. A gente vai conversar agora com a Virgínia Parente, que é professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professora, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN e bom dia para a senhora. Bom dia, Rafael. A você e a todos os telespectadores. Muito obrigado. Professora, agora há pouquinho a gente mostrou um trecho de uma entrevista do indicado pelo governo para presidir a Petrobras e ele, basicamente, no trecho mais importante, diz que concorda com a política de preços da Petrobras atual de acompanhar o preço da commodity, o preço internacional do petróleo e transferir isso para cá. Quando aumenta, quando sobe ou quando desce. Essa mudança vai significar alguma coisa de efetivo na vida da Petrobras ou nós estamos girando, girando, girando e vamos voltar para o mesmo ponto, professora? Olha, bem, a notícia boa associada a esse fato é que o José Mauro é um profissional de carreira. Ele tem mais de 10 anos na EPE, que é o braço de planejamento do Ministério de Minas e Energia. E vem envolvido em várias iniciativas, como o Gás para Crescer. Tem muito gás vindo do pré-sal. Então, assim, é um nome que o mercado vai receber bem porque é uma pessoa admirada pelos pares. Concordo com você que há uma preocupação imensa em relação à população brasileira e a pressão dos preços do petróleo sobre os combustíveis. A gente traduzir lá de fora a desvalorização cambial e acompanhar as flutuações é algo muito perturbador para os consumidores brasileiros. Muitas pessoas moram longe dos seus trabalhos, da escola dos filhos. Muitas pessoas não têm acesso a um transporte público adequado. Isso acaba reduzindo enormemente a renda das famílias, sobretudo as de classe média, eu diria, mas também, mais ainda, as pessoas que compram alimentos. Nós acabamos de ver também na reportagem que a cesta básica já está batendo quase 70% do salário mínimo. Então, assim, a mensagem principal e o arregaçar as mangas é, sim, respeitar a governança da empresa, mas negociar rapidamente um fundo que evite essa volatilidade e que, de certa forma, compense essa situação. Porque cada vez que a gente tiver um respiro, uma discussão, uma possibilidade de acabar a guerra ou da guerra se acirrar, a gente vai ver muita volatilidade no preço do petróleo no mundo e isso vai acabar se refletindo no Brasil. Professora, eu queria a sua avaliação também a respeito da indicação de Márcio de Andrade Weber, indicado para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Quer dizer, houve uma tentativa do governo de olhar para fora, pegar nomes aí do mercado, mas existe um processo de compliance, né? Essas pessoas acabam impedidas porque têm outras atuações que seriam incompatíveis com essa atuação dentro da Petrobras, a maior estatal brasileira. Qual a avaliação da senhora para essa solução caseira que acabou sendo desenhada e pode ser confirmada ainda na semana que vem a depender? Olha, foi uma solução caseira, mas uma solução de boa qualidade, uma solução que não causa transtorno. Um membro do Conselho que já vinha acompanhando todas as discussões da empresa, respeitando a governança da empresa e agora o desafio é como fazer com que essa empresa também tenha um acolhimento social, não por parte dela, mas que o governo reconheça que petróleo, gasolina, diesel, sobretudo diesel, é muito crucial para a vida dos brasileiros no dia a dia. Então, do ponto de vista das ações e do mercado, é uma solução que não causa transtorno e muito provavelmente os mercados vão reagir favoravelmente a essas indicações. Mas o que a gente espera é que essa nova gestão, de certa forma nova, mesmo com a solução caseira, consiga arregaçar as mangas e negociar redução de tributos, pelo menos nesse curto prazo, um colchão, uma redução mais forte de tributos em todos os níveis, para que esse insumo tão básico para a vida e para o dia a dia das pessoas não tenha esse impacto tão doloroso que ele está tendo. Professor, a gente está aí em vias de começar um processo eleitoral, a lei, a legislação eleitoral impõe uma série de restrições aos governantes de plantão, um presidente chegando agora a Petrobras, caso ele seja aprovado na semana que vem, embora muito familiarizado com a empresa, como a senhora lembrou. A volatilidade sem sinais de arrefecimento no mercado externo do preço do petróleo. O que é que é possível fazer de imediato ou de muito rápido para tentar poupar um pouco as pessoas desse reajuste quase que incontrolável do preço dos combustíveis, pessoas tendo que dividir em duas, três vezes no cartão de crédito um botijão de gás. Tem tempo para fazer alguma coisa quase que imediata, professora? Eu acho que se tiver vontade política tem tempo sim. É preciso uma negociação muito forte, não é? Sobretudo na redução da parte de tributos sobre o preço, sobretudo do diesel. O diesel tem impacto direto na cesta de alimentos, não é? O transporte no Brasil é sobre rodas, essencialmente, as distâncias são imensas. Na Holanda se atravessa o país em três horas e as cidades são menores, as pessoas andam de bicicleta. No Brasil isso não ocorre, o transporte público em várias cidades não é suficiente, as pessoas dependem de automóvel para se locomover para o trabalho, para a escola dos filhos. Além disso, o transporte sobre diesel encarece enormemente os alimentos, então de imediato uma negociação forte para a formação desse fundo, não com recursos da Petrobras, mas com recursos do Tesouro, um fundo que evita a volatilidade e também uma consideração, uma reflexão sobre o que é possível fazer em relação à parte de tributos, porque é preciso também olhar o lado social, o lado das famílias, o lado do resultado prático que isso está tendo na inflação. A inflação é um ajuste sujo, é um empobrecimento da população, é um tributo escondido e isso daí é uma coisa muito séria que prejudica qualquer governo, seja esse, o próximo, não importa. Mas sobretudo esse olhar de respeito à governança e ao mesmo tempo de solução para o social, são as duas frentes que eu acredito mais urgentes para qualquer presidente, qualquer conselho, atuar nesse meio de campo de negociação. Virgínia Parente, professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professora, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a CNN, bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, obrigada a Stephanie, obrigada a você, Rafael. Obrigada. Obrigada. Obrigada.